O Cidade Empreendedor contempla uma visão mais ampla de atuação do SEBRAE. Então, aqui no mercado municipal de Guaratinguetá, nós desenvolvemos o projeto Minimercado, com 20 permissionários, na qual foi possível acompanhá-los por 4 meses, desenvolvendo todas as áreas de gestão de um negócio. Então, nós conseguimos, nesses 5 meses, desenvolver ainda mais esse comportamento empreendedor nos empresários, eles conseguirem enxergar a sua banca como um negócio e, com isso, atingir maiores resultados. Assim, a gente também conseguiu fazer um trabalho na parte de políticas públicas. Então, com a implementação da Lei Geral da Mico Pequena Empresa, foi possível a gente depois formar agentes de desenvolvimento no município, que olhasse para o município, desenvolvendo tudo aquilo que o ambiente empreendedor necessita. Futuramente, está no nosso radar também apoiar o município na abertura da sala do empreendedor, que é um sonho para 2019. A expertise da equipe do SEBRAE de Guaratinguetá foi possível a gente pegar tudo aquilo que o SEBRAE tem de melhor dentro do desenvolvimento do ambiente e, de uma forma estratégica, analisando o que o município precisa avançar, nós conseguimos desenhar esse programa Cidade Empreendedora. Como uma das coisas que eu mais peguei foi o layout da banca, que foi como colocar as mercadorias. Eu aprendi que as mercadorias de maior consumo, de maior giro, ficasse mais a exposição. Durante todas as aulas que eu tive, eu fui aprimorando, fui guardando, fui observando bem direitinho e colocando em prática, que é a coisa mais importante. Houve um investimento? Houve, mas também há um retorno, tudo aquilo que a gente faz em prol do próprio negócio. Antes do SEBRAE, eu estava vendendo a mercadoria, mas estava naquela ilusão, achando que tudo era lucro, que tudo era bom, mas não era. Então, praticamente, agora eu aprendi que era uma banca meio apagada. E agora não, agora a coisa destacou. Eu tenho uma nova atensitiva de negócio, porque eu sei agora como trabalhar dentro dos parâmetros que uma empresa de médio, forte, pequeno, microempresa, ela possa ser sustentável. Eu agradeço a todos os professores, agradeço ao SEBRAE por ter me dado essa oportunidade, e a prefeitura também, que viralizou esse curso, sem custo nenhum, para que nós possamos aprender mais dentro do nosso ramo de negócio. Uma parceria que deu certo, para mim deu certo. Eu creio que, para mim, ela foi 100% bem aplicada no meu negócio, e eu sei que daqui para frente eu vou começar a colher. Porque a gente tem que plantar. Plantou, agora tem que colher. E tudo é o tempo, né? Tem o tempo de crescer, vai chegando, vai dar o fruto, vai amadurecer. Então, eu estou já, agora, uma das coisas que eu aprendi, tem que plantar bem. Então, o trabalho foi muito interessante, porque nós conseguimos pegar basicamente os dois âmbitos. A gente, dentro de sala de aula, conseguiu fazer a capacitação dos empresários. No tema principal do quê? De finanças. Então, nós trabalhamos as ferramentas principais que o empresário precisa ter. Então, por exemplo, trabalhamos com fluxo de caixa, com o DRE, que é uma apuração de resultado. Conseguimos calcular as margens. E todo esse trabalho principal finalizou com a formação de preço para o empresário. Então, poxa, de que forma a gente pode formar um preço financeiro, que a gente chama, né? Para que o empresário consiga ter certeza do que ele está colocando. Até onde eu posso ir com desconto? Vou fazer uma promoção? Então, a gente trabalhou em sala de aula. E um segundo passo, uma segunda fase, é o quê? É a implantação disso. O que é implantação? A implantação são as consultorias. Então, após o empresário, primeiro em sala de aula, teve a capacitação com as ferramentas financeiras. E um segundo passo é o quê? São as consultorias, que é o momento onde o empresário vai o quê? Implantar as ferramentas dentro do negócio dele.